Ô sobrinho! Ô Jorge! Só perto do fogão? É, vai começar o frio. Onde é que tá o tio? Não sei, deve tá em casa, hoje tá chovendo. Tô falando do inverno. Lavando o terno? Por que vai ter alguma festa, algum aniversário? Você não tá me escutando? Não tá estudando? E o que que tem a ver com a nossa conversa? Você tá meio fora hoje, homem. Ah, só pode que trancou as orelhas. Ah, ele tozou as ovelhas. E vai fazer o que com a lã? Tua audição, você foi a breca. Um calção e uma cueca? Vai dar certo. Não falo mais nada. Ah, uma coceira danada. Paremos por aqui agora. Ué, você deu coceira no caipora, por que que ele usa então? Agora me deu tristeza a tua audição. Sim, vendi a gaita da Tereza, mas eu tenho ali o violão. Você vai querer? Tio e Sobrinho Tio e Sobrinho Tio e Sobrinho